Música Olá você que acompanha a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista com a participação dos vereadores da Câmara Municipal de Tupã, convidados especiais e claro com assuntos de seu interesse. Hoje temos o prazer de receber o vereador Paulo Henrique Andrade com convidados especiais. Hoje nós estamos recebendo a equipe da FAP, inclusive da FAP Júnior que é um projeto muito bacana que compreende a FADAP e FAP e também falando sobre essa campanha, a arrecadação de leite em prol do Lar de Santo Antônio aqui de Tupã. Eu recebo com muito carinho a nossa querida Caroline Penteado Manuel que é professora e coordenadora do curso de administração das faculdades FADAP e FAP e também o Júlio César Fornazari que é aluno e também responsável pela FAP Júnior. Vereador Paulo Henrique, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, hoje falando sobre essa ação muito bacana das faculdades FADAP e FAP através da FAP Júnior em prol do Lar de Santo Antônio, que é uma instituição muito séria que em Tupã realiza um trabalho muito bonito e com certeza todas as campanhas são muito bem-vindas. Bem-vindo à TV Câmara de Tupã, programa Ponto de Vista. Obrigado Glaucio, agradeço a Caroline e o Júlio César por estarem aqui falando um pouquinho dessa ação, uma ação importante para ajudar o Lar de Santo Antônio. Falando um pouquinho também o que a FAP Júnior faz ali, mostrando que há sim em Tupã condições de você fazer o bem, empregar também a questão da faculdade, você poder colocar também os alunos para poder ajudar e aprender a parte didática e a parte prática no dia a dia e seria um prazer poder falar e também mostrar o que eles querem fazer de trazer ajuda ao Lar de Santo Antônio através da arrecadação de leite. Perfeito, vereador Paulo Henrique, saudar aqui a Caroline Penteado. Caroline, seja bem-vinda à TV Câmara de Tupã. E eu me recordei agora, vereador, estivemos recentemente lá na FADAP-FAP falando sobre uma outra campanha que foi realizada referente à medula óssea, a doação de medula óssea, uma campanha muito bacana e uma segunda campanha agora, quer dizer, parabéns a toda a direção das faculdades FADAP-FAP, campanhas importantes em prol da cidade. Caroline, seja bem-vinda à TV Câmara. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho desse projeto que a gente está empreendendo lá na faculdade. É um projeto de extensão, foi destinado em prol do Lar de Santo Antônio. Então, na verdade, eu levei para eles essa necessidade de demanda. Então, a pedido da comunidade, o próprio Lar de Santo Antônio entrou em contato, que estaria precisando com a doação de leite. Então, como a gente já estava com outra campanha, outro projeto, mês passado, a gente decidiu aí, né, colocar esse mês de abril, esse projeto da doação de leite. Então, é um projeto, em 2017, nós já fizemos um projeto, foi em prol da Santa Casa, né, os alunos decidiram destinar, foram 500 litros de leite arrecadados, só que foi só o nosso curso de administração da FADAP, né, que arrecadou. Então, esse ano a gente decidiu abrir a comunidade, né, para que a comunidade também participe da arrecadação, além disso, todos os outros cursos da FADAP. Então, hoje nós estamos com esse projeto, né, a gente acabou expandindo, é um projeto de extensão em prol da comunidade. Vale destacar que o projeto está encabeçado pelo projeto FADAP Júnior, curso de administração, e também os cursos de biomedicina, direito, fisioterapia, enfermagem, engenharia civil, estética, fisioterapia e psicologia. Bom, para falar um pouquinho sobre também a FADAP Júnior, agradecer a presença do Júlio César. Júlio, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã e parabéns pela iniciativa, pelo projeto tão bacana em prol do Lar de Santo Antônio. Bem-vindo. Obrigado. Bom, a gente está com esse projeto agora, né, a arrecadação de leite, só que os projetos vêm bem de antes, como você já falou, a gente já teve outros projetos, né, outros... Outras campanhas. Outras campanhas. E, bom, falar um pouco da FADAP Júnior, é um programa, uma empresa da própria faculdade, né, do curso de administração, que tem como objetivo ensinar os próprios alunos numa prática, pra gente praticar melhor. A gente já teve vários projetos lá dentro do próprio curso da faculdade, né, com o intuito de melhorar o curso. E agora a gente está indo pra essa arrecadação de leite, que eu acho que é uma ação muito solidária, que pode ajudar bastante a sociedade. Pode e irá ajudar. Irá ajudar. Com certeza. Vereador, bacana esse projeto, inclusive, fora do ar, nós estávamos conversando com a Caroline e com o Júlio, eles têm um projeto, esse projeto FADAP Júnior, ele vai além, né, ele tem grandes perspectivas para o futuro, de levar, né, também conhecimento e também prestar uma assessoria, né, às empresas da cidade. É um projeto que, com certeza, vai dar muito certo, estar ajudando, né, as empresas aqui da cidade. Quer dizer, não é só a preocupação de oferecer um ensino, mas também ajudar as empresas, ajudar a comunidade em si, com projetos fantásticos como a FAP Júnior. Olha, eu sou suspeito pra falar porque na minha faculdade, eu já, meu primeiro emprego em São Paulo, foi na minha faculdade, foi também na empresa Júnior, é onde você tem todo o acompanhamento dos professores. Então, a gente vê aqui o Júlio César, mas a gente sabe que também tem os professores dando toda uma consultoria, tudo colocado em prática, com reuniões, isso é muito legal. E faz também com que a gente consiga trazer, às vezes, consultoria e também ajuda as empresas aqui da nossa cidade. Eu acho que isso que é importante, a gente frisar. São alunos que estão com todo o gás pra querem colocar em prática aquilo que aprendem na faculdade, acho que isso que é gostoso. Quando você vê a prática junto com a teoria, isso no dia a dia faz com que a gente tenha melhores alunos, uma melhor sociedade, desde já aprendendo a ajudar, a melhorar o local onde a gente vive. Então, isso é importante. E é importante porque, pelo que a gente estava conversando, a Carolina estava comentando com a gente, o Júlio, que eles vão começar também a fazer essa parte de consultoria, mas sem custo para algumas empresas que quiserem procurá-las. Então, às vezes, a pessoa está lá querendo fazer alguma pesquisa, fazer alguma melhoria, alguma auditoria, consultoria dentro do seu próprio mercado, da sua própria empresa, e a empresa está lá, a empresa Júnior está lá para poder fazer isso. Eu acho que é isso que é importante, não só pensar em dinheiro, porque agora não é o momento, vamos pensar assim, na hora que você está fazendo a faculdade, na hora de você fazer o seu alicerce, e a empresa Júnior vem dando essa contribuição também com essa campanha, mas também dando essas consultorias para as empresas. Eu acho que isso é bem legal e tem que ser levado para todo mundo, para conhecimento. Claro. Carolina, inclusive, complementando o que o vereador Paulo Henrique disse, você estava explicando para a gente que nesse primeiro momento, vocês realizaram um trabalho junto ao marketing da própria instituição, quer dizer, a gente começou a colocar em prática ali esse conhecimento, auxiliando também a própria instituição, e como disse o vereador Paulo Henrique, com esse projeto de estender, levar esse projeto, essa assessoria, essa consultoria para as empresas aqui da cidade. Sim, na verdade, o ano passado, que a gente entrou, uma turma nova, todos os anos a gente dá oportunidade para os novos alunos que estão no primeiro ano, a gente realiza um processo seletivo, então não são todos os alunos que participam, então a gente faz realmente aquele processo seletivo, recrutamento, seleção, de quais são os alunos que estarão ali à frente da FAP Júnior, então nós temos alunos do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano à frente da FAP Júnior. Legal. Então, desde alunos que têm uma experiência maior, que já tem aquela bagagem realmente da teoria, que consegue realizar a prática, tudo com a supervisão dos professores. Que bacana. Hoje nós temos o professor doutor Alan, que também ministra a aula lá com a gente na faculdade, então ele me assessora nessa área da FAP Júnior, então ela é o nosso consultor da FAP Júnior, e a gente realiza os projetos. O ano passado a gente prestou uma consultoria para a própria faculdade, na parte, na área do marketing, da estruturação toda para a divulgação do vestibular, e depois nós realizamos um projeto, que é um projeto antigo, já que eu gostaria de ter colocado em prática, que é a divulgação de vagas de estágio e emprego. Então, é uma dificuldade, às vezes, a gente tem aí o PAT, mesmo que a gente tenha as redes sociais, a internet, para estar divulgando essas vagas de emprego, mas ainda a gente se depara com a dificuldade de talvez fazer uma divulgação no lugar correto, nem todas as faculdades têm uma estrutura, um projeto para realmente divulgar essas vagas. Fazer uma parceria, então, com o pessoal, com as empresas, para que a gente possa divulgar essas vagas de emprego. Então, para chegar até o nosso aluno mesmo, as oportunidades de emprego, também ali, estágio. Nosso aluno, a partir do primeiro ano, ele pode estar estagiando já dentro de uma empresa, a empresa não precisa ser pelo CEE, pode ser direto com a gente mesmo, toda a regulamentação da parte documental, tudo certinho. Então, a gente faz o convênio com a empresa para que esse aluno possa estagiar aí os quatro anos da faculdade. Então, a empresa pode pagar uma bolsa para o estagiário. Então, oportunizando também, porque a gente sabe hoje que os custos para a empresa é muito grande, e para o nosso aluno também que está aprendendo, é uma oportunidade. Com certeza. Júlio, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da FAP Júnior. Hoje, quantos alunos que compõem esse grupo? Organograma. No total, hoje, são nove alunos. Aí, a gente tem as divisões, que parte para o marketing, projeto e eventos. Tem os secretários, mas os secretários são auxiliares do presidente e do vice-presidente. Então, a presidente, vice-presidente, secretários. E aí, parte para os outros diretores. Eu sou o presidente da FAP Júnior atualmente. Tem mandato? Como que é? Dois anos? Três anos? Um ano? Não, a gente faz por ano. A gente troca os cargos por ano e dá oportunidade para todo mundo. Mas através de uma eleição, uma escolha? É uma escolha. Aí, no caso, se tiver outra pessoa querendo também, a gente... É isso, uma eleição. Uma votação. É. Ver qual que vai ser melhor. Basicamente, eu fiquei com... Eu fiquei responsável pela parte do marketing, né? A gente fez essa divisão para não carregar tanto. Entendi. Tanto por causa da faculdade, do estudo da faculdade em si e por causa do trabalho também. E o vice-presidente, que é o Pedro, ele vai ficar com a parte de projetos. Entendi. Aí, a gente está trabalhando conforme vão tendo os projetos, o marketing da própria faculdade, a gente vai indo em si. Bacana, bacana. E com essa perspectiva, né, vereador, de ir no futuro próximo, poder assessorar, ajudar as empresas aqui da cidade e também as empresas, de uma certa forma, também colaborando com a instituição, dando essa oportunidade para os alunos. Quer dizer, é uma parceria muito bacana. E o legal é frisar que quem estiver assistindo, tiver interesse de ter essa parceria junto com a FAP Júnior, junto com a própria faculdade, procurar lá na própria faculdade, procurar o Júlio, procurar a Caroline, para entender como que a própria empresa Júnior pode ajudá-los através de consultoria, através de mentorias, vamos dizer assim, para poder ajudar. Acho que é importante levar isso para a cidade. A gente tem as faculdades aqui da nossa cidade, a gente tem muita empresa que precisa, muita microempresa que precisa, às vezes, dessa ajuda. A gente sabe que o número de empresas que fecham nos primeiros anos é muito grande e você poder conciliar o aprendizado desses alunos junto com o doutor... Doutor Alan. Doutor Alan, que é um doutor, que é um cara que conhece muito da parte da teoria junto com a prática. Poder colocar isso junto com as empresas, eu acho que é bem legal. Então, é importante frisar que não é só essa campanha de arrecadação que a gente vai até estar falando um pouco mais no segundo bloco, mas é importante frisar. Quem está nos assistindo, está com uma empresa, que está precisando, às vezes, de algumas ideias, de até mesmo se reestruturar como empresa, procurar o pessoal da empresa aqui, da empresa Júnior, porque dessa forma você consegue, às vezes, de uma maneira de custo baixo ou até sem custo, conseguir trazer uma melhor eficiência para a sua empresa no dia a dia. É uma oportunidade de buscar novos talentos e ajudar no ensino dos próprios alunos. Sim, claro. Perfeito. Eu falo pela minha lá, quando a gente fazia muita empresa, a gente trabalhava muito nas empresas, nas empresas que a gente trabalhava, que a gente prestava consultoria, muitas das empresas que a gente fazia, no outro ano, a gente acabava ingressando dentro dessas empresas, porque é uma forma de você conhecer o dono, conhecer a estrutura, o processo e, às vezes, pelo fato de você já ter feito essa consultoria, às vezes, você acabava fazendo esse vínculo, depois de estar trabalhando dentro dessas empresas. Então, às vezes, a gente fala que é muito difícil, é muito custoso você ter que formar um colaborador. Às vezes, você tem pessoas dentro da própria faculdade que dão consultoria e que depois podem até ingressar dentro da sua empresa, podendo fazer com isso um custo menor de treinamento e também melhorando, com certeza, a eficiência da própria empresa que vai buscar essa consultoria. Perfeito. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Ponto de Vista. Nesse primeiro bloco, falamos um pouquinho mais sobre o projeto, esse programa da faculdade, o FAP Júnior, que é um trabalho muito bacana, das faculdades FADAP e FAP. E, no segundo bloco, vamos falar um pouco mais sobre a campanha, essa arrecadação de leite em prol do Lar de Santo Antônio, que está acontecendo e vai até o próximo dia 28 de abril. vamos falar um pouquinho sobre os postos, onde você pode entregar essa doação e também esse trabalho junto ao Lar de Santo Antônio, como eu disse, uma instituição muito séria que realiza um trabalho muito bonito há muitos anos aqui em nossa cidade. Voltamos já com o segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Itupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri